Ela é morena, amor e poema, trancados e guardados numa gaveta pequena Chamada coração, chamada conexão, o amor liga almas bem mais que ligação O amor transporta sentimentos e transborda num poema Que pinta uma lembrança onde na mente há uma cena Palavras pequenas como dor não rimam quanto a cor Te regam com amor e te transformam em morrer